Fala galera, sou o Guilherme Trindade e hoje mais uma edição do RTF Responde. Uma edição um pouquinho diferente dos RTFs convencionais, onde respondemos inúmeras perguntas. Hoje nós vamos falar sobre uma questão especial que o Felipe vai lançar aí pra vocês. Olha só, o Suki Alokal perguntou lá naquele vídeo que tu tava se fazendo a preparação pra perda de peso no FC49, que acabou não rolando, se o ideal não seria perder peso bem antes da luta pra não perder resistência e tu ficar acostumado com o teu peso. Então, isso é uma coisa que muita gente comenta e tem essa visão, mas olha só. Hoje eu tenho 85 quilos, meu peso é 85 quilos. Se eu fosse lutar até 84, eu vou estar com um atleta de 100 quilos que baixa pra 84. No dia da pesagem, no dia seguinte ele vai estar com uns 95 a 100 quilos novamente. Assim como eu peso 70 quilos um dia antes, no dia da pesagem, no dia da luta eu já tô com 80 quilos de volta, 78, 80 quilos. Se eu ficasse realmente no meu peso, eu vou ter uma perda da força muito grande, perda da massa muscular e segundo que eu não vou conseguir manter o ritmo de treino, porque não é pro meu peso isso. Meu corpo é 85 quilos, não adianta. 85 quilos eu sou magro, não sou um cara forte. Eu sou um cara normal, fisicamente falando, em termos de porte físico. Quanto mais tempo eu me mantenho em baixo peso, meu corpo se acostuma a ficar leve, fico mais rápido, obviamente, mas fico proporcionalmente muito mais fraco. Quando eu faço o corte de peso de maneira brusca, eu fico fraco, certo? Mas jamais fraco, como se eu tivesse os 10 quilos a menos. A fraqueza que eu sinto na questão alimentar, não sei o que que para a perda da força que eu não tenho em relação ao corte de peso. 85 quilos, cortei pra 70. Até que meu corpo perca a força proporcional a 75 quilos, eu já recuperei meu peso, já passou o dia da luta. Então eu faço o corte de maneira mais brusca possível, a tempo de meu corpo não sentir tanto o impacto dessa perda de peso. Se eu pegar e perder dois meses antes e ficar com 70 quilos, pô, 70 quilos é minha interna, que eu vou estar anêmico, vou estar com anemia, vou estar subdesnutrido aí. Então não tem como. Realmente a gente bate e volta só no peso. Então você pode ver que todos os lutadores fazem isso. Não tem um lutador de MMA hoje que lute no seu peso. Quem tinha até mais próximo, um lutador conhecido, era o Frank Edgar, que tinha 74 quilos e estava na 70. Praticamente eu não baixava peso. Mas hoje está lutando na meia meia, de 74 quilos, luta na meia meia. E ainda baixa pouco. Tem lutadores que baixam muito mais de 20 quilos. É um lutador que baixa 30 quilos no dia da pesagem, baixa 10, 15 quilos. Então varia muito assim, você entende? Mas se você acha que para você está bom, se sente bem assim, às vezes isso mexe muito com o psicológico. Não, eu me sinto bem assim. Eu quero lutar assim. Daí beleza, daí é diferente. Você tem que fazer realmente o que se sente bem acima de tudo. Se sinta bem, confiante e realmente com a cabeça pronta para lutar. E lembre-se, não vale a pena você fazer isso para tentar fazer uma luta amadora, alguma coisa. Que é absurdo. Primeiro que as lutas amadoras, 95% da pesagem no mesmo dia da luta. Então não tem como você recuperar e ficar bem para lutar no mesmo dia, baixar peso e lutar no mesmo dia. Então não vale a pena. Deixe isso para a carreira profissional, quando você tiver um pouco mais de instrução. Deixe o ônus profissional para atletas profissionais. Porque como eu digo, tudo tem um ônus e um bônus. Assim como você faz isso, isso cobra um preço do seu corpo. Isso exige um pouco de você. Então não bote essa saúde em risco à toa. A não ser que você realmente seja um atleta profissional e queira seguir a carreira no esporte. Quando a gente fala de esporte, uma carreira profissional no esporte, quando a gente visa competição, a gente não visa saúde. A gente visa desempenho físico. Agora quando você treina na sua academia, três, quatro, cinco vezes por semana até, você vai de noite, depois do seu trabalho, vai lá, faz seu treininho de musculação, faz seu treininho de luta por lazer. Isso é maravilhoso, faz super bem para a saúde. Agora quando você visa desempenho físico, procura rendimento, que é no caso das competições esportivas, quando você quer seguir o rumo profissional, daí a gente não visa saúde. Nós visamos desempenho físico. É exatamente o que se fala desse corte de peso, que não é saudável, tá pessoal? Então visa em saúde. Ah, quero ser profissional. Beleza, então eu vou ter que pagar um preço por isso. Então quem vai pagar normalmente é o seu corpo. É a sua saúde, é o seu lazer que você vai perder, a comida que você vai deixar de comer. Enfim, você tem que abrir mão de inúmeras coisas. Mas como tudo, são escolhas. Você tem que escolher o que você quer fazer da sua vida e fazer e ser feliz do jeito que dando certo ou não. Mas o importante é você se realizar pessoalmente. Lembrando que isso é uma opinião minha, tá pessoal? Não é uma regra, não é que é assim. Ah, mas eu acho que... Tudo bem. É só a minha opinião. Muita gente pode pensar diferente. Algumas vezes eu vejo algumas críticas assim. Ah, mas não, não é assim. Lógico que não. É só o meu ponto de vista, que eu estou dividindo com vocês. Porque eu acredito que vale a pena todo mundo ponderar um pouquinho as coisas e ver o que vale a pena para cada um. Beleza, galera? Essa foi mais uma edição do RTF Responde. Dessa vez com poucas perguntas, mas um assunto que se estendeu um pouquinho. Continue mandando suas perguntas e não deixe de aproveitar a promoção das novas camisas da Boxu. Olha que maneira. Atenção, perigo, lutador. Aqui é uma plaquinha de trânsito. Da hora, né? Essa camisa está em promoção. Você pode garantir a sua no link. Promoção limitada. Corre lá e garante a sua. Por hoje é só. Até a próxima.